Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Master Booty Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos, seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês, querendo entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. E se você quiser e puder, seja membro do nosso canal, o valor é bem pequenininho, ajuda bastante a gente nessa luta diária de gerar conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem vídeo aqui no YouTube, às vezes tem um vídeo extra às 10 horas da manhã também. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre tesourinha para pesca, tesourinha auxiliar para pesca. E em especial, levando em conta a questão do multifilamento. Para o monofilamento, basicamente, qualquer tesoura vai ajudar, qualquer tesoura vai ajudar, no caso do monofilamento. Já o multifilamento, ele tem um probleminha, tá? Que é tesouras muito lisas, de lâmina lisa, ele acaba correndo, né? Na hora de você cortar, além de que tem que ser uma tesoura sempre sem folga, né pessoal? Então assim, aqui por exemplo, uma tesoura normal, uma tesoura lisa que a gente chama, né? Aqui a parte aqui, ela é lisinha. Então a lâmina é como se fosse duas facas, né? E a gente corta tranquilamente qualquer monofilamento, tá? Na hora de a gente usar o multifilamento, o que que acontece? Às vezes ele corre, ele escorrega, tá? E aí existem as tesouras que são multifuncionais e que vão atender também, e muito bem e muito melhor, o corte do multifilamento, tá? Muita gente já deve ter passado por essa experiência. Você vai cortar o multifilamento, ele dá uma corrida, às vezes ele entra no meio do fio. E esse outro tipo de tesoura que eu vou mostrar, ela atende muito bem esse corte do multifilamento. Outra coisa, muita gente fala assim, ah, eu gosto de usar cortador de unha. Eu acho que o cortador de unha também funciona, tá? Ele tem que estar muito bem afiado, principalmente para cortar os multifilamentos e principalmente para cortar os multifilamentos mais grossos, tá? Então assim, respeito quem usa, não é a minha preferência, tá? Eu não uso cortador de unha para cortar linha de pesca. Nunca usei, na verdade, já tentei e não gostei. Enfim, mas cada um tem suas preferências. Então agora eu vou mostrar as tesouras, tá? Isso aqui inclusive está bem velhinha. Mas vai dar para mostrar para vocês. As tesouras para multifilamento, elas têm como se fosse uma serrilha aqui, pessoal. Que vai formar os micro dentes aqui. Esse micro dente, ele vai fazer com que o corte, com que o multifilamento não corra. E ele não correndo, o corte é mais preciso e mais eficiente. Gente, essa daqui é uma genérica, tá pessoal? Em loja de pesca, geralmente você vai ter várias dessas daqui, baratinho. No caso aí dos seus 5, 10 reais, tá? E ela, sempre observe, tá pessoal? Porque às vezes tem dessas daqui que são lisas. Tem que ser essa que tem que nem um acerrilhadinho bem pequeno aqui, tá? Aí tem outras duas aqui que eu comprei há muito tempo no AliExpress. Então não vou saber falar para vocês, passar link nem nada, tá? Que é algumas que eu uso aqui, né? Eu deixo penduradinho. As duas são retráteis, eu vou mostrar aí em detalhe cada uma, tá? Então eu uso aqui, ó, esse tipo que parece tesoura de acabamento de costureira, né? Aqui, essa daqui, ela mastiga, apesar de ter os dentinhos, tá? Ela tem os dentinhos. Apesar disso, ela tende a dar uma mastigada um pouquinho, você tem que dar uma forçada. Então não é a minha preferência principal, mas eu acho que a funcionalidade dela e a praticidade dela de você poder manter no pescoço é bem legal e a portabilidade. Pode deixar no bolso, enfim. Mas é a que eu gosto mais, essa daqui, ó, tá? Ela é uma tesourinha que tem mola também, tá? Que é serrilhadinha, tá? Não sei se vai dar para ver o serrilhado aqui, ó. Vai serrilhadinha apenas em um dos lados, que esse aqui, ó, tá? Funciona muito bem, você tira, coloca, tira, corta, guarda ela aqui, tá? Beleza? Essa aqui também eu deixo com... com... no pescoço, tá? Ó. Então é isso, pessoal. Shibu, eu consigo cortar com a tesoura normal. Beleza. Sem problema algum. Às vezes a gente vai ter mais dificuldade. Shibu, eu consigo cortar com o meu alicate de pesca. Eu também consigo. Eu tenho um alicate da Psyfan. Ó, pessoal. O pessoal tá em obras aí do lado. Não tem jeito. Vai ter que gravar assim mesmo, tá? E ela tem a parte de corte bem afiada. E aí eu evito cortar qualquer outra coisa que não seja linha de pesca. Seja multifilamento ou monofilamento. Como ele tem uma chegada muito, muito legal, assim, bem justa. E ele também é... é bem afiado. Ele corta tranquilamente também, tá? Às vezes você tem um pouquinho mais dificuldade de fazer um corte mais perto. Porque a ferramenta é maior e tal. Mas você consegue. Alicates um pouco mais normais. Que nem eu tenho um da Marine Sport. Tenho um da Sumax. Tenho um da Rapala. Que eles não têm aquele sistema. Que é uma... uma lâmina... Uma... uma segunda lâmina que vai fazer a parte de corte, tá? Ele vem lá, armação dele. E tem uma segunda lâmina super afiada que faz a parte de corte. Os alicates um pouco mais normais. Eles, depois de um tempo, ele começa a morder. Um pouco o multifilamento. E aí, você não consegue o corte limpo. E aí, depois é... não fica muito legal, tá? Mas, o importante é você ter a ferramenta. Eu estou te mostrando uma opção de ferramenta. Que eu acho que é válido. Inclusive, tem... Desse modelinho simples aqui. Tem... Qualquer casa de pesca vende num potão, assim. Tá? E é bem barato. Beleza? Um abraço. Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima. Tchau.